Estamos aqui reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecer ao Senhor por a Nossa Senhora da Penha ter nos visitado a essa família maravilhosa que foi em Dona Rosa. Vamos iniciar a nossa oração dizendo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos que és, e acendei deles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre em sua consolação, como Cristo sendo o nosso. Amém. Lá na casa do Ismael, a gente fez um comentário, porque o Ismael ainda não é recaminhado, né? Mas a gente sempre sentiu que o ator foi trocado, e essa caminhada, se Deus quiser, vai começar a conseguir. Aí eu queria agora o comentário do dono da casa, ou a dona da casa, sobre a visita. Eu quero agradecer a Nossa Senhora Jesus Cristo. É cá, né? É. Vai, vai pra frente. Isso. Eu quero agradecer a gente mais para o Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, né? Por ter vindo para a minha casa, né? Por ter vindo pela minha saúde, da minha esposa, meus filhos, meu irmão Zé Lino, que se encontra aí. Peço tanto pela saúde de Deus. E de toda a minha família, essa família aqui reunida, né? Que esse da família, que nós só temos que agradecer, né? Que a minha família humanitária está lá na rua de Ismael, com a Alice. E hoje está aqui em casa, só bens para todos os mães, né? De muita saúde e muita paz. Amém? Amém. Se o casal quiser entrar, está o convidado, né? Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então vamos rezar. Pai nosso, Pai Maria, a gente depois sai da confissão. Tem uma salva de rádio, né? Depois a gente vai fazer a bênção final. Amém? Amém. Pai nosso, que sai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com terra do princípio, eu fale sempre. Amém. Com meu Jesus, perdoai de graça e do fogo no inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes. Vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve a Aninha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A voz para Adão, desagradar os filhos de Eva. A voz suspirando, gemendo e chorando neste bar de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós morrem. E depois, desistiremos o ordinário de Jesus, bendito é o fruto do vosso bem. Ó, claramente, ó, que as vossas forçam sempre de manhã. Rodai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, eu não tenho nem o que dizer mais para agradecer esse tudo que faz por nós, Cristo e família, né? E também, não adianta nem dizer assim, então, em caso de recebermos isso aqui, eu sei que você recebe de coração. Independente, quando as pessoas vêm para a sua casa e rezam, seria só um, você ia receber, por toda certeza. Mas, diante disso, a única coisa que a gente pode fazer ainda é botar as mãos para o seu irmão e dar ali, ó, um ferro, né? Mas, graças a Deus, está sendo bem cuidado por vocês, o casal, o nosso Senhor, sempre da força do Senhor, o Deus que está junto com vocês. Vamos pedir, assim, a velharia, para que ele seja visitado pelo nosso Senhor nesse momento. Amém? Amém. A velharia, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta casa será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. A velharia, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Esta casa já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Esta casa já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo seu invenso amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo seu imenso amor. Então, talvez, para esse final, quem sabe se a minha, Ana, Jarlson, do Conselho, quer falar alguma coisa. Eu só quero agradecer, né, que eu também sei como é, né, e agradecer também a vocês, por esse convívio, né, por esse nome, que toda a vida nos acolhece, né, a igreja, né, na sua casa, que nós vamos dar a frente, faz presente, se faz presente à igreja, na casa do seu convívio, né, e com o apoio que esse convívio tem, que está nos ajudando. Dê-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Mãe de Jesus, e Nossa Mãe, dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Mãe de Jesus, Mãe de Jesus, e Nossa Mãe, Mãe de Jesus, e Nossa Mãe, Amém. 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 ará minha casa amanhã, quem puder ir lá, seis horas, né, coitados, hoje vai para aina igreja, volta lá para casa até o ano Word, nada, que foi até amanhã à noite, tá, tem que sair da manhã A gente tá morrendo lá no ombro Pessoal, se quiser animar aí, pode animar, viu? Marcel Mi Ei, Marcel Mi Oi, Marcel Mi Boa noite Oi, Marcel Mi Amém! Ave Maria Ave Maria Léo Ave Maria Léus Kosti Léus Léus Meu coração se põe a cantar A minha vida é que Deus a cruz escolheu Onde Jesus, o Filho de Deus A minha vida é que o povo entendeceu Em horas de nós nos céus Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher a terra criou O braço de Deus Maria deixou Sonho de mãe Maria cantou O mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe Teu braço de Deus Ele mora em nome do céu Ave Maria 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 Por onde? O Espírito Santo, que não era do que cita, agora e sempre a mim. Como Jesus perdoai e invadi o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisaram. Mãe de Deus, derramai-se o colô de maringueira, a graça da casa, a nossa cama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e bom sou, venha caminhar com o teu povo. Nossa Mãe sempre será, Maria, Maria, cheia de graça e bom sou, venha caminhar com o teu povo. Nossa Mãe sempre será, roga pelos pecadores desta terra, roga pelos corpos que o Deus espera. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e bom sou, venha caminhar com o teu povo. Nossa Mãe sempre será, Maria, Maria. Maria, cheia de graça e bom sou, venha caminhar com o teu povo. Nossa Mãe sempre será, ave Maria. Nossa Mãe, cheia de graça e bom sou, venha caminhar com o teu povo. Senhor, te ame caminhar com o teu povo. Meu Deus, quero agradecer, amor eu sou, venha caminhar com o teu povo. Mãe de graça e bom sou, venha caminhar com o teu povo. Se está me caminhar com o teu povo. Deus poderia transformar por mal sou, venha caminhar com o teu povo. O Senhor Jesus, que é doado e doado do novo que você, que é a razão do nosso ar, que são do que eles são mais precisar. Mãe de Deus, que é doado e 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 doado. Amém. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem cantando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Mais forte a minha fé, que o filho me anotou. Às vezes eu falo e fico a pensar, se nem se escrever, se nem se lamentar. Meu coração se põe a cantar, pra ver o que eu amarelo. A Mãe de Jesus, o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Todos. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do povo amor. É igual a você em mim, a Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Sonho de mãe, Maria plantou, e a dor de ser na terra. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Maria que fez o Cristo falar, que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, perdoe-me, vai do fogo do inverno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisaram. Mãe de Deus, que é a mais sobre a humanidade inteira, graças a que caiba a vossa forma de amor. Agora e na hora de nossa morte, amém. Quando batem as seis horas e joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e comorai. Amém. Também. Amém. Amém. Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Viva! Viva o povo de Deus! Viva! Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, que amém. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Música 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 Música